E a gente começa o programa falando que hoje é o dia nacional do cardiologista. Olha aí o nosso coraçãozinho em boas mãos, né? O cardiologista é o profissional que cuida do diagnóstico e também do tratamento de doenças e disfunções do nosso coração e também da circulação sanguínea. E olha, gente, dia 8 de agosto foi o dia do combate ao colesterol, né? E o cardiologista também pode nos auxiliar a cuidar do nosso colesterol. E olha que bacana, quem deu essa sugestão pra gente foi uma telespectadora. Ela vai entrar agora, ó. A Fátima Barbiero, ela respondeu no nosso Facebook. O que devemos fazer para diminuir o HDL? Então você aí em casa, você pode mandar sua sugestão também, viu, de pauta? Você pode fazer como a Fátima. Ela mandou aqui a sugestão e a gente tá fazendo o programa hoje por causa dela também. Tá bom, Fátima? Obrigada pela sua participação. Você aí de casa também pode mandar. Pode entrar no nosso Facebook, lá na nossa página. Ou então no nosso WhatsApp, que é esse aqui embaixo. O que você quer ver aqui no SBT em Você, hein? Manda pra gente, tá bom? Porque o programa é feito pra você, né? Então fica mais fácil assim. Agora eu vou bater um papo com a doutora Maria Virginia Calado Cury, que é cardiologista. E a gente vai falar o que é esse bendito colesterol, né? Tudo bom, doutora? Tudo bem. Primeiro, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. Eu acho tão difícil a sua especialidade cardiologista. É de uma responsabilidade tão grande, né? Mexer no coraçãozinho das pessoas. Quando que você escolheu essa especialidade? Foi logo de cara, quando você tava fazendo a medicina? Você já sabia qual era? Eu acho que eu vivi a cardiologia a vida inteira, porque o meu pai era cardiologista. Ah, entendi. Então já vem de família. Já vem de família. Você já era meia cardiologista de ouvir seu pai diagnosticando tudo. É o tempo inteiro. A gente era pequeno, a gente acompanhava, escutava tudo, ia com o pai no hospital, né? Então parece que é uma coisa que já faz parte. Já faz parte. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Não é verdade? Exatamente. Gostoso. Parabéns. Eu quero deixar meu abraço aqui a todos os cardiologistas que vêm aqui no SBT e você também, viu? Muito obrigada por sempre dividir com a gente a informação e conhecimento de vocês. A gente começou a falar que dia 8 agora foi o dia de combate ao colesterol. Exatamente. Muita gente sofre com o colesterol lá em casa. Ai, mira, meu colesterol tá alto, meu colesterol tá alto. Vamos explicar, doutora, pra começo de conversa, o que é o colesterol alto, o colesterol baixo? Como é que a gente diagnostica isso? Bom, o colesterol é uma gordura fabricada no fígado, 70% mais ou menos fabricada no fígado. E o resto do 30% dela, ela, quando está a mais que o normal, vem de medicações, má alimentação, outros problemas. Certo. O colesterol, ele faz parte de todas as células, todas as membranas do nosso corpo. Ele é... A presença dele é normal e ele faz parte de uma série de substâncias do metabolismo. Agora, o colesterol, ele é carregado por umas lipoproteínas, várias delas, entre as mais conhecidas, o colesterol HDL e o colesterol LDL. O que a gente fala? Colesterol HDL é o colesterol bom. Certo. Colesterol LDL é o colesterol ruim. HDL é o bom, LDL é o ruim. Então, a gente já fica sabendo, porque a gente pega o exame de sangue, a gente quer, a gente pensa que a gente é médico também, viu, doutor? A gente vai lá no doutor Google, antes de passar na consulta de novo, a gente tem que falar o que o povo faz, né? Todos vão ao Google. A gente passa um guspinho, né, lá no adesivo que abre o exame, cola de novo para o médico achar que a gente não viu nada, mas a gente viu, né? E aí fica achando coisa, né, doutor? A coisa que não deve. Eu estou falando que a gente faz isso, mas você sabe que não é para fazer, né, gente? É só na hora que você volta no médico, que você tem o diagnóstico correto, que vai saber o que aquele exame representa, né? Exatamente. E doutora, homens têm mais colesterol alto? Mulheres têm mais? Criança pode ter? Criança tem. Tem também? Tem também. Porque o colesterol, 70%, 75% é de origem genética. Se é de origem genética, a criança herda esse gene para ter o colesterol. Tanto homens como mulheres têm colesterol, mas as mulheres, elas passam a ter mais colesterol, um aumento do colesterol total, um aumento do colesterol ruim, uma diminuição do colesterol bom após a menopausa. Então tem que se preocupar um pouco mais. Tem que se preocupar muito. E 60% dos infartos são de mulheres. Olha só. É, exatamente. Então a gente tem que se cuidar também com isso, né, doutora? Tanta coisa, né, para a gente pensar. Então depois da menopausa, aí essa pessoa que está na menopausa, essa mulher, ela tem que fazer o exame mais vezes? Tem, ela tem que fazer o exame e tomar cuidado com alimentação, não fumar, controlar a pressão arterial, controlar todos os fatores de risco, porque o colesterol é um fator de risco grave. Entendi. E junto com os outros fatores de risco, então vai propiciar as doenças cardiovasculares e as doenças arteriais coronarianas. É, isso que eu ia te perguntar agora. Um colesterol ruim, alto, qual é a primeira doença que ele pode causar? Um AVC no caso? Pode ser um AVC no infarto, exatamente, porque eles depositam nas paredes das artérias. E aí o cérebro e o coração são os órgãos nobres. E o primeiro exame que a pessoa tem que fazer para ver se tem esse colesterol alto, já é um exame do coração ou primeiro ele faz o exame de sangue? Exame de sangue. O exame de sangue comum? Exame de sangue comum. Tem que pedir para o médico, falar, doutora, quero ver como é que está meu colesterol. Exatamente, é o exame de sangue. Mais fácil, né? Então daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho sobre as medidas do colesterol no exame e também o que a gente tem que fazer para prevenir. Combinado? Combinado. Já volto aqui, viu? Porque olha, gente, se você acha que colesterol é coisa de gente que está acima do peso, você se enganou, viu? Dá uma olhada na foto aí, ó. Você sabe a Grazi? É a Grazi, massa fera, né? Tem um corpasso lindo, maravilhoso, linda, né? De viver. Ela já passou por isso, viu? E ela afirma que a grande virada na vida dela, na saúde dela, foi quando ela descobriu que ela estava grávida. E aí o que ela fez? Ela começou a se alimentar melhor, né? E durante essa reeducação alimentar, a Grazi se surpreendeu com uma das taxas, que ela descobriu que tinha um pouco do colesterol alto. E aí sim, ela começou a se organizar, né? Para que ela não comesse mais tanta besteira assim. Daí ela mudou a alimentação durante a gravidez e segundo ela, é uma questão de costume, é uma questão de hábito mudar tudo isso, né? Então vamos lá? Primeiro de tudo, ó, pode voltar para mim, por favor, ó. Primeiro de tudo, você não sabe como é que está o seu colesterol? Tem que saber. Então procura o médico, pede o exame de sangue e faz sim para você saber como é que ele está. Depois, a gente vai cuidar disso, ok? Porque para tudo tem um jeito, não é? E agora a gente vai ver os níveis do colesterol com a doutora Maria Virginia Calado Cury. Doutora, por favor, pode vir aqui comigo, porque a gente já explicou no primeiro bloco, né? A respeito do que é o colesterol, como você descobre o LDL, HDL, aquela coisa toda. Mas vamos ver os níveis saudáveis do seu colesterol? Por gentileza. Fala para a gente, doutora, abaixo de 200, mantenha o colesterol total. Isso para a população em geral, que não está incluído o pessoal que tem o alto risco coronariano. Certo. Porque se a pessoa tiver o alto risco coronariano, tem que ser bem menos que 200 colesterol total. Mais ou menos quanto? Abaixo de 170. Abaixo de 170. O 130 do LDL, isso é para quem não tem o risco coronariano. Para quem tem um risco médio, é em torno de 70, mas alto risco é abaixo de 50. Tá. Agora, o HDL não. Quanto mais alto, melhor. Perfeito. Retomando, LDL. LDL é o ruim. Ruim. E o HDL, o bom. Para quem tem risco médio, 70. E para quem tem risco alto, abaixo de 50. Então, o ruim tem que estar baixinho. Baixinho. E o alto tem que estar altinho. É fácil. Esse aqui tem que estar alto, que é o HDL, que é o bom. Que é o HDL. É o bom. Que é o bom. Agora, o que a gente pode fazer para manter esses níveis aqui saudáveis? Gente, vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeira coisa. Alimentação equilibrada. Tudo isso que a gente falou, doutora. Exatamente. Eu não falei brincando, não. Se a gente comer tudo isso. Porque a criançada chega da escola, abre um pacote de bolacha. No meio da tarde, abre um pacote de salgadinho. Eu sei que é assim. Eu já tive filho. Então, a gente sabe. Mas a gente não tinha tanta consciência. Agora, as pessoas têm consciência e têm informação. Realmente, a alimentação é um dos pilares fundamentais? É um dos pilares. É um dos pilares. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Não só quem tem o colesterol alto, mas quem vai ter. Quem tem e quem não tem. Porque se não cuidar, vai ter. Vai ter. Quem se alimenta mal e tem um colesterol bom, pode ter. Pode ter. Não é uma vez só na vida que você tem que fazer o exame, não. Vamos lá. Atividade física é fundamental. Já é provado que diminui muito o risco coronariano. Tá. Ajuda a aumentar o HDL, a baixar o LDL. Diminui muito os triglicérides. Certo. Então, atividade física é fundamental. Quem quer começar com uma caminhada, 30 minutinhos, já faz algum efeito? Já faz. A Organização Mundial de Saúde diz que para fazer em torno de 5 a 6 horas de caminhada por semana. Tá. Mas não menos que 4 vezes. Certo. Fazer isso tudo de uma vez, né? Muito bem. A gente tem tanto lugar para caminhar aqui em Rio Preto, né? Agora, o coronariano estabelecido, que já tem a doença coronariana, ele fazendo 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, está ótimo. Está ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Engraçado que pode variar o programa que a gente faz, a gente cai sempre na mesma tecla, que é uma alimentação equilibrada e esporte. Não tem jeito, né? A gente fala de qualquer assunto de saúde está relacionado a isso, né, doutora? Vamos ver o que mais a gente tem que fazer. As consultas regulares, é isso. Você fez uma vez na vida seu exame de sangue, não sei lá que ano que foi isso, né? A tua vida mudou, você, sei lá, engordou, emagreceu, casou, né? Teve filho. As mudanças da vida também têm que ser acompanhadas. De quanto em quanto tempo, doutora, uma consulta? Anualmente, se não tiver nada, né? Agora, se a pessoa tiver alguma doença, aí o médico vai estabelecer. E uma pessoa que não tem nada, ela tem que ir no cardiologista? Ou ela pode ir no clínico geral? Pode ir ao clínico, mas se é para procurar problemas referentes à cardiologia, a colesterol, riscos de doenças coronarianas, riscos de doenças cardiovasculares, é ideal o cardiologista, que a primeira vez que o paciente vai antes de ter doença, se chama prevenção primária. Certo, então ele vai primeiro, talvez, para um clínico, faz os exames jorais, deu algum probleminha e ele encaminha para o especialista. Ah, muito bem, então fica mais fácil assim, né? Tem mais produção? Para onde eu vou agora? Ah, o cigarro. Ah, o cigarro? Vamos lá. Não fume. Exatamente. Fumar é tão antigo, né, doutora? E feio. Tem gente que fuma ainda hoje, né? Meu Deus do céu. E é feio, contrai as artérias, dá câncer, dá infarto, dá derrame e mais um monte de problemas. Então, acho que ele não serve para nada mesmo. Nada, nada. Só para, você pega aquela foto na caixinha, né, daí você olha aquela foto lá horrível, né, que eles estão colocando, daí você olha e fala, ah, imagina, isso aqui é só para impressionar, nunca vai acontecer comigo. Brinca. Brinca para você ver, não estou te jogando praga não, estou avisando que eu sou sua amiga. Não é verdade, doutora? Exatamente. Então, nunca acha que vai ser dentro da casa da gente, mas acontece. Ninguém acha. Acontece. Tem muita gente que vai lá com problemas no coração por causa do fumo? Sim. É? Muito. Não só no coração. E aí, param de fumar na hora que você fala, ou você fuma ou você fecha o paletó? Olha, tem gente que consegue, a dificuldade é imensa, eles têm uma dificuldade tremenda, é difícil, às vezes precisa medicação, mas tem uns que não conseguem. Olha só, então, mas tem que ter força de vontade, não tem? Tem. Porque a pessoa fala que vai parar de fumar, e aquilo que eu falei, tem muita grávida que para de fumar, para de beber, começa a se alimentar melhor, né? Então, eu acho que dá para a gente se cuidar, sim. Tem algumas perguntinhas aqui, olha. Vamos ver, vamos ver. Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Ela é de Brejo Alegre. Ela está perguntando, o chá de salsa ajuda no colesterol alto? Vocês sabem me dizer? Chá de salsa? Ouviram já falar isso? Não. Não. Nenhuma das duas, então, esquece, esquece. Daniel Perpétuo Macedo, quer mandar um beijo para a doutora Virginia, que atendeu ele, seu paciente, está te assistindo, Daniel, olha lá. Muito obrigada. Manda um beijo para ele, Daniel. Muito bom. Estão perguntando do limão também, se o limão corta o colesterol alto? Também não. Também não corta? Não. Não corta, gente, não tem milagre, viu? Se fosse assim, ia ser fácil. A Solange de Arassatuba que perguntou. Solange, o que corta o colesterol é você cuidar da alimentação, como a gente falou, vou elipitar esses alimentos aqui, tá bom? Olá, eu sou de Santo Anastácio, minha filha tem colesterol, o dela é ruim, ela tem só nove aninhos, é a Letícia. Colesterol em criança é devido à alimentação, doutora? A maioria dos casos? A maioria dos casos é genético. Genético? É. Tem que cuidar da alimentação, a criança tem que fazer exercício. Criança recomenda-se 60 minutos por dia de atividade... Tem muita energia, né? É. De atividade como natação. Tá. Show. Tem crianças que o nível é tão preocupante que exige medicação. Tá. Então vamos cuidar, gente, da criançada, pelo amor de Deus, né? Ser adulto já é tão difícil, né? Imagina ser adulto ainda com um problema desse, né? Então vamos cuidar deles, né? Então vamos cuidar deles.